Equipe campeã, no vídeo de hoje vamos analisar as partidas dele, que está dando o que falar. Lucas Mito, um monstro do xadrez que sacrificou a dama no terceiro Niterói Open. O que será que esse guri apontou? Vamos acompanhar essa partida no vídeo de hoje do canal do Clube Pro Xadrez. Se você não é inscrito, aproveita e se inscreva agora. Vamos ver o que esse monstro fez no tabuleiro. Olha só, o terceiro Niterói Open, que o Krikor resolveu vencer. Vamos lá. Estamos aqui no aplicativo Follow Chess, vamos voltar aqui e temos que clicar em todas as partidas. Vai aqui nessa aba, All Games. Carol, vou comentar essa partida do Lucas Mito. Aconteceu um sacrifício brilhante na rodada 4. Se você não acompanha essa partida, eu vou mostrar agora. Se você clicar nessa setinha para baixo, baixa todas as partidas, mas queremos a rodada 4. Meu nome é Rodrigo Carpova e sou mestre de FI de Arena. E vamos analisar essa partida do ponto de vista do mestre FI de Arena, Rodrigo Carpova e dele, que está dando o que falar. Lucas Mito. Na rodada 5. Ele jogou contra esse rapaz aqui. Iago Henrique da Silva Souza. Ele saiu meio bugado, esse Iago. O que aconteceu? Olha só, foi uma inglesa e o Lucas Mitoleano está de brancas. Equipe campeã, se você não é inscrito, se inscreva agora. Vamos lá, sem mais conversa. Foi jogado C6. C4. Essa linha, eu vou te falar, Carol, essa linha é agressiva. Essa linha é agressiva. É a tal da Panob, né? Vamos colocar aqui a imagem. Quem vos fala aqui do lado direito. Foi jogado C4. Ataque Panob. O Bob Fischer jogou contra o Max, eu, e está naquele livro, 50 melhores partidas, ou 70. Foi jogado D5, seguiu E captura, C captura, D captura, seguiu cavalo F6. Nessa posição, que lança você jogaria? O Lucas jogou dama cheque, seguiu cavalo BD7. Se bispo D7, seguiria então dama B3, defendendo o ponto D5. Então, por isso que foi dado o cheque. Então, nesse caso, que foi cavalo BD7, a dama não vai ser atacada. Seguiu então cavalo C3. Olha só que interessante. Seguiu G6, G3, a câmera está tudo bem aqui. Bispo G7, bispo G2, roque, cavalo G2. Seguiu A6, roque e torre B8. Essa torre, ela já fica na mira do bispo que vai parar em F4. Olha só. Seguiu D4, na verdade, é o cavalo que vai parar em F4. Seguiu D4, controlando as casas E5 e C5. Agora, o cavalo que está em D7 não tem muito para onde jogar. Mas aqui seguiu B5. Aqui vem o sacrifício de dama. Dama para o peão. Não, mentira. Calma lá, Rodrigo. Não vem com essa. Dama B3. Essa manobra existe no ataque grove. Torre B6. A torre B6 tirou a casa do cavalo que poderia ir para B6 e ir até em C4. O jogo continuou com o cavalo em F4, impedindo o avanço do peão para E6. Perceba aqui um detalhe do jogo do presbito. Ele começa a bloquear as opções do adversário, tal como o Rubenstein fazia assim. Então, se chama estrangulamento. O bispo G2 defende a casa D5. O cavalo defende D5. O cavalo C3 também. A dama também. Está todo mundo de olho nessa casa. Seguiu, então. Torre A1. Torre A1. Então, cavalo em E8. O bispo de G7 já mira o ponto em D4. O jogo continuou com E6. Olha só. D6. Quem faria esse lance? Não, confessa. Seja sincera. Você jogaria D6 aqui nessa posição? Ele simplesmente... O Lucas Mito, ele simplesmente avança o peão. Não. Eu não faria esse lance. Eu vou ser sincero. Eu não sei você se você faria isso. Eu estou no minuto 3 do vídeo e teve um D6. Seguiu o peão captura e o cavalo D5. Olha só. E voltou o Morphe. Ele avança o peão. O Lucas avança o peão. Pro Iago capturar e cedeu a casa D5. Olha que lindo. É poético. É lírico. O cavalo D5 ataca Torre que está em D6. Seguiu, então. Bispo captura peão. E o Lucas Mito, bispo E3. Seja sincero. Você não faria cavalo captura D6? Você faria ou não? Eu faria esse lance. Seguiu bispo E3 e cavalo ataca D6. Que lance você jogaria nessa posição? Olha só o lance que o Lucas Mito fez. Ele fez sem motivo algum. Olha só. Sem motivo algum. Ele jogou bispo captura bispo. Seguiu cavalo captura e peão. Olha só. Você deve ter pensado. Tá. Ele joga. Olha só. Ele joga bispo captura. Cavalo captura. Bispo captura Torre atacando Dama. E aí se cavalo captura bispo captura Dama. Faz sentido, né? Mas olha só o que ele fez. Ele jogou bispo captura. E depois cavalo captura Dama. Ele não se importou e jogou peão captura Cavalo. É uma verdadeira lição. Lição do ataque. Condição tática. Eu tenho que atacar. O jogo seguiu com bispo captura. Cavalo captura. Atacando a torre. Atacando a torre com o cavalo e com o bispo. O bispo de G2 está um monstro aqui na posição. Torre B7. O verdadeiro é o Mikaiutau. Olha o filo. Torre por cavalo. Você vai falar. Não. É só o Bobo que cai nessa história de Dama por. Ó. Dama por. Cavalo cheque. Gensai. Cheque. Só o Bobo que cai nisso, né? Mas é que é tudo forçado. Porque segue agora cavalo cheque. Dama capturou. Bispo capturou. Teve que devolver. Porque o bispo está batendo na torre. Seguiu B4. Impedindo o lance. Novamente amarrando o oponente. Impedindo A5. Seguiu então. Bispo D5. Agora impede. Torre de ir para E6 atacando o bispo. Está todo preso. Peão avança no canto. Peão avança. Impede o avanço do peão. Porque seguiria rei G8. Rei em H7. Então rei G6. Seguiu torre C8. Bispo em D4. Seguiu torre C7. Bispo C3. Impede as torres na coluna. Torre vai para o canto. Rei. Olha só o que vai acontecer. Rei vai. Agora olha só como ele vai ganhar essa partida. Do nada quem sacrificou a dama já tem todas as peças de novo. E agora a pergunta é como que eu perco essa posição? É um monstro. É um sacrifício de dama. Inesperado. Eu volto aqui para você. Olha só o que ele fez. Olha só. Primeiro impede que o cavalo jogue. Depois o bispo G2. Agora D4 impede E5. Impede rupturas. E do nada. Olha só. Entrega o peão. E entrega a dama. É um verdadeiro prêmio de beleza. Então é isso aí. Se você gostou desse vídeo. Dessa partida que o Lucas do Vale Cardoso. Um monstro. O Lucas Mito jogou. Deixa aí nos comentários. Se inscreva no canal. E é isso aí. Nos vemos no próximo vídeo. Carol. Esse menino é um monstro. Você até tirou uma foto com ele lá no Panamericano no Chile. Né Carol. Esse menino afrontou. E é isso aí.